Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal Artes Ira Fazendo Artes e hoje nós temos, olha, também um passo a passo aqui. Nós já fizemos o coração que eu já ensinei pra vocês, olha, agora nós vamos estar fazendo este trabalho e eu vou dar algumas diquinhas, tá bom? Então, segue o nosso tutorial, espero que vocês gostem e fiquem ligadinhos. Nós vamos agora passar esse molde para o feltro, você pega ali, ó, se você fez no alumínio, você já pode cortar no ferro de solda, que é bem mais rápido, né? Você prende assim também, ó, se for cortar, aí você vem e corta o seu molde, tá? Só vou cortar aqui no início, opa, desculpa, no início pra mostrar, ó. Aí eu venho cortando. E o meio, pra mim fazer o vazado, eu dou um picozinho assim, ó, aí eu venho e corto aqui. Se você quiser também riscar a lápis no feltro, pode riscar, mas faça um risco bem levezinho, tá? Vou cortar aqui tudo e mostro pra vocês. Cortei, você vai precisar de dois, tá? Ó, corte dois do mesmo tamanho. Dá uma seladinha no feltro, ó, porque ele fica soltando esses fiapos aqui, né? Deixa eu dar uma selada, ó. No meio também. No meio também. Pronto, ó. Agora nós vamos unir. Se você tem aquele feltro de três milímetros, aquele mais grossinho, você não precisa de cortar duas unidades não, tá? Corta somente uma. Por que que a gente vai unir? Pra que ele fique mais durinho o feltro. Porque quando você for colar as florzinhas e for colocar na tiara, por exemplo, ele vai ficar mais assim, ó. Ele vai ficar, ele ia ficar caído. Então, tem que deixar mais durinho esse feltro. Então, você cola, usando cola de silicone fria mesmo, você cola um no outro. Ou você pode colar até mesmo com a cola quente, gente. Não tem problema não, tá? Só não pode deixar, assim, muito relevo. Espalha bem a sua cola quente. Pra não deixar relevo, tá? Vou passar aqui rápido, porque senão vai secar a cola quente, né? Opa! Pronto. Agora, a gente vem e cola aqui um no outro. Pronto. Se você quiser depois dar uma acertadinha... Você acerta, tá? Se você ver que... Quando você sobrepôs um no outro, deu uma... Uma certa diferença... A gente dá uma acertadinha, assim. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Quando a gente colou até com cola quente, ele deu uma certa dureza no feltro. Ele deixou durinho um pouquinho o feltro. Agora, a gente vai colar as florzinhas, né? Essas florzinhas. Se você não tem florzinha, não tem problema. Não precisa colar com a florzinha, se você não tem, né? Claro que você não vai colar. Você pode colocar o quê? Pompons. Você pode colocar florzinha rococó. Você pode colocar... Até mesmo fazer uma carreirinha com esses chatãozinhos, assim, ó. Também iria ficar bem bonito. Pode cobrir aqui. Colocar uma fileirinha de estraço. De corrente de estraço. Pode colocar pérola. Esse aqui é uma... Abre o nosso leque pra muito trabalho que você pode fazer... Com esse coração, tá? Deixa eu dar só mais uma acertadinha aqui. Que eu tô achando que ainda... Quanto mais eu acerto, parece que eu tô deixando torto. É assim mesmo. Deixa eu parar de mexer, porque senão depois piora. Só vou dar mais uma... Selada definitiva, né? Até mesmo pra juntar aqui. Pronto. Tá aqui, gente. Vamos colar as florzinhas. As florzinhas, quem vende é a Chuchu Belas Fitas e Artes, tá? A Janete. Vou deixar aqui embaixo na descrição o contato dela. Aí, você cola ali conforme você... É que eu já utilizei essas outras aqui. Eu tirei de um outro trabalho. Deixa eu pegar outras. Pra gente poder pegar... Fazer um trabalho bem bonito, né? Então, a gente vai colocando. Deixa eu só dar mais uma vazadinha aqui. Pra que o espaço não fique muito grande das florzinhas pra não aparecer, tá? Você vai acertando. Antes de você colar, a gente vai dar uma arrumadinha aqui nessa pontinha. A gente faz assim mesmo com vocês. Pra ver se... Pronto. A gente vai sempre arrumando, né? Legal que o feltro derrete, assim. Quando você quiser acertar, você pode deixar, ó. E o feltro, ele vai derretendo. Você pode... Vai até encurtando aqui. Essa parte. É só encurtar um pouquinho, ó. Tá vendo? Ó. O feltro derrete. Deixar mais estreito. Pronto. Agora sim, ó. Tá vendo? Tá bem legal. Agora, a gente vai colando. Essa florzinha... Você pode colocar aqui no meio também... Uma meia pérola de quatro milímetros. Eu começo com a... Colocando... Essa aqui do meio. Ó. Agora, eu venho colando... Aqui, ó. Essa. Deixa eu pegar uma rosinha. É linda essa florzinha, né? A gente vem descobrindo, né? Novas formas de usar ela. E... Esse tipo de trabalho, tá? Tem bastante gente fazendo aí na... Nas redes sociais. E a gente também... Aproveitou pra fazer e trazer aqui pra vocês. O coração vazado. Vocês viram como é super fácil de ser feito. Pronto. Agora, eu vou ir colando. Vou colar do outro lado. Ó. Tá vendo? Lindo, né? Eu vou ir colando do outro lado e vou finalizar aqui. Pronto, gente. Ó. Muito fofo, né? Tá aqui. Agora, a gente já pode colocar na nossa tiara. Se você também quiser... É... Deixa eu pegar aqui minha tiara. Não sei qual que eu vou colocar. Se eu coloco numa verde. Acho que eu vou colocar nessa verde. Deixa eu ver se vai ficar legal. Olha, eu acho que vai ficar bem bonito, né? Ó. Essas florzinhas, às vezes, tem uns tiozinhos soltando, né? A gente dá uma selada aqui, ó. De levezinho, tá? Pra não queimar. Deixa eu ter feito isso antes, né? Deixa eu ter feito isso antes, né? Olha. Que lindo esse coração, né? O lacinho, você pode fazer qualquer um lacinho. Eu vou usar esse aqui no gabarito pra fazer aquele lacinho... cruzado, bem conhecido, né? Olha, a gente pode fazer assim. Coloca aqui. Deixa eu colocar uma... Bico de pato. Onde é que eu tenho um bico de pato aqui? Transpasso. Vou acertar aqui. Ó. Aqui. Eu venho e trago ele até... Nessa parte de cá. Tá vendo? Vou colocar outro bico de pato pra poder... Segurar aqui as fitinhas. Ó. Esse aqui no meio eu corto. Esse laço a gente já fez várias vezes aqui, então... Eu fiz ele bem rápido. Ó. Ó. Parte da frente tá assim. A parte de trás, ele tá assim. Agora, a gente vai alinhavar, mas a gente pode colocar uma ponta... Também nele, se a gente quiser. Então, eu peço, eu pego aqui, ó. Deixa eu ver que tamanho mais ou menos pode ser a ponta. Não vou cortar muito grande, não. Cortar aqui, ó. Não vou passar as medidas pra vocês, porque... A medida do gabarito... Pelo gabarito de oito centímetro e meio, você já faz esse lacinho, ou faz a mão livre também, tá? A gente pode colocar ali atrás, ó. Antes de alinhavar. Aí, a gente já alinhava tudo junto. Deixa eu colocar aqui um... Fico de pato, só pra segurar por enquanto. Tá, ó? Aí, eu venho ele e coloco ele aqui atrás, ó. Quando eu for alinhavar, aí já vem já pegando... Tudo, ó. Vem aqui no meio. Prendo aqui. E prendo aqui. Tá vendo? Ó. Agora, a gente vem alinhavando. Eu creio que eu vou dar aqui oito alinhavos. Ó. Veja se eu peguei já a fitinha de baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deixa eu ir lá tirando tudo. Oito. Tá vendo, ó? Esses gabaritos de alumínio, quem vende é o moldes da Malu, tá? A Patrícia Borges. Vou deixar também aqui embaixo, na descrição, o contato da Patrícia Borges pra vocês. É de excelente qualidade o trabalho dela, tá? Ela corta ali a mão. Muito boa a Patrícia. Vou deixar o WhatsApp dela. Mas vocês também a encontram ali no... Vou deixar também o Instagram, tá? Pra vocês. As pessoas têm dificuldade, às vezes, em achar, né? Quem vende a moldes, quem vende materiais. Então, sempre quando é possível que eu lembro, eu falo pra vocês de onde vêm os meus materiais. Gente, olha, ele fica um lacinho bem fofo, né? Bem... Bem lindo, né? Olha. E combinou bem também com a... Com a florzinha, né? Olha, se vocês veem que ficou aberto demais, eu vou dar aqui uma... Uma diquinha, que é o que eu utilizo. Eu pego aqui na parte de trás, passo uma gotinha de cola, ó. E eu venho e... Encaixo aqui... E colo, tá? Deixa eu ver se eu não peguei aqui errado. Opa, passei cola demais. Depois eu tiro ali. Só pra não ficar muito aberto assim, eu dou uma pinceladinha de cola na lateral. Tá aqui, ó. Pronto. Olha que fofura esse laço. Então, ele fica com oito centímetros. Oito centímetros e meio. Vamos lá colar? A gente vai fazer aqui primeiro o acabamento. Eu vou fazer com rosa. Vai ficar bem bonitinho. A gente já vai logo fazer tudo. Se o vídeo ficou, tá um pouquinho comprido. Mas a gente tem que mostrar pra vocês tudo, né? Vou dar só mais uma volta. Pra ficar bem bonitinho aqui o meio. Dá espaço pra vocês. Olha que fofo. Agora, eu só tô aqui um pouquinho na dúvida. Se eu coloco na tiara rosa, na tiara pink. Ou nessa tiara verde aqui. Eu acho que eu vou colocar... Vou ter que encapar uma tiara. Não sei se eu coloco nessa, gente. Tô meio aqui na dúvida. Tem que colocar aqui onde tá o emendo. Olha, até que ficaria bonito se eu colocasse aqui no meio, né? O que vocês acham? Embora, iria cobrir, né? Eu iria cobrir aqui as florzinhas um pouco. Tem que colocar um pouquinho mais pra cima. Vou colocar aqui. E aqui o lacinho vem aqui embaixo. Aí, vai ficar bem bonito. Então, eu vou colar nessa verde mesmo, porque é a única que eu tenho. Não vou encapar uma cor de rosa, não. Eu tô sem... Preciso encapar minhas tiara. Tô sem tiara encapada. Quando eu pego pra encapar, eu encapo logo um monte, sabe? E eu tô precisando encapar já. Deixa eu colocar aqui. Nessa altura mesmo, tá bom? E aqui eu vou... Centralizar. Ah, eu tô apaixonada. Depois eu colo as minhas meia pérola. Não ia demorar muito, ó. Vou colocar. Aqui. Vem aqui, centralizando. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu corto. Vou cortar, vou dar um cortezinho aqui. Diminuir um pouquinho. Diminuir um pouquinho. Gente, esse foi o nosso passo a passo. Um pouquinho demorado, mas é assim mesmo. Não são todos que a gente consegue fazer rápido, né? Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu realmente amei. Um beijo pra todos vocês, gente. Até o nosso próximo vídeo. E, como eu sempre, eu peço, né? Aquele like, aquele comentário. E tá aqui o nosso trabalho de hoje. Beijo! Não só.